Fala galera do canal! E aí, tudo bem? O que que a gente tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Eurotrux Simulator. Estamos em Katowice, com o caminhão ferrado, porque eu bati quando eu estava chegando aqui, isso quer dizer que eu me ferrei, que o caminhão vai ficar desligando toda hora, isso aí, isso aí galera, estou em Katowice, na Katowice, eu acho que é Katowice, já cansei de falar que o C tem som de TS, na Polônia. Para pegar, opa, nossa senhora, velho, vou ter que lavar o caminhão depois de as coeradas, o que um combustível faz numa pedreira, né velho, fiquei impressionado, opa, tá, acá, tá, acá, por acá, deixa eu tirar aquela print marota, nossa senhora, E falar pra vocês que estamos levando combustível 12 toneladas de carga para Bialstock, para a ITCC, quinta, meio-dia, estamos saindo da pedreira, previsão que a gente chegue entre sexta, 3h45 e 10h da manhã, 18.590 euros para essa entrega, 4 horas para descansar, 17 horas para entregar, 7 horas, meu Deus, vamos dormir, né? Ai Jesus, e tomara que Jesus acompanhe-nos neste caminho, porque esse caminhão vai falhar demais, mas vamos nessa galera, lembrando de agradecer o pessoal que está sempre aí com a gente, Comentando aí, deixando os comentários marotos, as curtidas, os laicão, laicão da vida aí, dedão para cima também, e especialmente o pessoal que está compartilhada nos vídeos, Que ajuda aí na divulgação do canal, valeu demais galera, isso é muito foda, eu queria deixar um abraço especial aí, para quem é muito responsável por esse crescimento do canal, Que são os parceiros da Pez, parceirinhas youtubers galera, não só o crescimento em números, mas eu digo sempre o crescimento da qualidade dos vídeos, né? A qualidade do canal em si, muita gente boa aí, dando dicas e ajudando mesmo no crescimento do canal, valeu demais para vocês, meus parceiros da Pez, E você que quer conhecer os canais da Pez, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, www.pez.com.br, para que você conheça todos os canais da parceria, Lembrando que não são só os gamers, temos também os vloggers, vloggers, temos também os vloggers e o pessoal que trata do universo feminino, As meninas que falam de maquiagem, de makes, de do it yourself, de produtos de beleza, e afins de moda, e afins do universo feminino, Bom galera, vamos seguindo a viagem aqui, já falei para vocês que o caminhão está fodido já, né? Deixa eu mostrar para vocês, 17% de dano, porque eu achei que eu estava no Rally dos Sertões, e quando eu entrei aqui nesta curva aqui, só que na descida, Aconteceu mais ou menos isso aqui, só que eu vim de lá para cá e bati de frente com essa muretinha ali, Eu não tenho a muretinha aqui, eu peguei esses girassol tudo, mas, aconteceu, aconteceu, vambora, vamos ver, né? Porque parece que ele está meio aí, meio resabiado, né? De acelerar, mas aí agora sim, estamos no asfalto, Lembrando que estamos perto, muito perto, de atingir o level 16, o level 16, que é onde eu farei aquelas paradas lá, né? O que é mesmo? Comprar, comprar outro caminhão, e isso, um caminhão baratinho, colocar alguém para trabalhar para gerar mais renda aí, né? Que é difícil, e também, galera, colocar uma pintura personalizada nos dois caminhões, né? Os dois caminhões terão uma pintura personalizada. Então, é isso, vida que segue, lembrando que está rolando o sorteio daqui de Eurotrux Simulator, lá na fanpage do canal, Vou deixar o link para que você possa participar aqui na descrição deste vídeo, O sorteio vai ser feito no dia 31 de outubro, ó, eu vou ali consertar o caminhão, vou até virar a direita aqui, tá? Presta atenção aí, já aviso antes. O sorteio será feito no dia 31 de outubro pelo aplicativo Sorteie-me Direto na fanpage. Então, corre lá, participa, que dá tempo. Boa sorte aí para todo mundo que for participar, beleza, galera? Bom, vamos chegando aqui de novo, voltei para Katowice. Devia ter olhado antes, né, de fazer o vídeo, qual que era a pronúncia correta, mas... Foda-se, isso. É... É, ali na frente ainda. Palma, 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 não preemos cânico. Vamos consertar o caminhão e já começar tendo um grande prejú. Chega aí, Zé. Ai, ai, posto de serviços. 13 mil. Ou seja, como diz o outro. Abre aspas, né, porque agora eu tenho que explicar, né, porque... Nego, para te corrigir, tem um monte, né. Para prestar atenção que você está fazendo graça, não tem, né. Mas tudo bem, como diz o outro. Abre aspas. Ou seja, fecha aspas. Dos 18 mil, eu vou ganhar só 3, né. Quer dizer, só 5, porque foi 13. Vai ser foda. E é isso aí, galera. Vamos seguindo viagem. Eu quero deixar o meu abraço especial para os meus parceiros que estão na box do meu canal. Na box. Que chique. Deixa eu entrar na frente dessa galera aqui, vazar rápido. 12 toneladas aqui, fica facinho de levar. Um abraço especial para o meu amigo Dudu, do canal Dudu Gameplays. Para o Alexander, do canal Lex Rock. Para o... O João, do canal Snakebeer. O Luiz, do canal Mr. Martini. E o Flávio, do Games Empire Worlds. Eu vou ter que abastecer. Caramba. Cara, cara. Cara, ô. Vambora, bichão. Agora sim é para valer. Não, se bem que eu vou descansar. Vou dormir antes, né. Mas no momento. Seriam 6 horas e meia. 19h23. Nem que a gente chegaria lá. Mas não vai valer, porque eu vou dormir antes. Mas então, eu estava falando do Luiz, do Mr. Martini. O Maurício, do canal Finas da Mãe. Sempre aí com a gente. Esses caras aí você vai poder clicar e acessar os canais diretamente na box, na page do meu canal. Beleza, galera? É só chegar aí, clicar, conferir. Muita qualidade. O Luiz, o canal Mr. Martini, está fazendo o Mad Max. Tem trazido aí, trouxe Deus Ex e Metro Last Night. O que mais? O Finas da Mãe está trazendo aí lives direto da PS4, né. Facilitou demais a atualização recente que teve aí. Então, faz a live na PSN e já manda direto para o canal do YouTube. Muito, ficou muito bom, muito bom mesmo. Ó, vou abastecer ali e descansar já de uma vez, viu galera. Vamos ver. Entradinha para cá. Ah não, filhão, não faz isso. Nossa, véio. Me mata. Viado. É... Vamo encher o tanque, 1,22, está bem mais barato. O Dudu Gameplays tem a série com Adventure Capitalist, um joguinho muito bacana aí, bem simples, mas muito interessante. Está um pouco tempo sem postar, porque está com uns probleminhas aí com o PC, mas em breve está de volta aí. Vamo acelerar aqui de novo. O Lexrock traz os vídeos de GTA V no modo single player e tem feito aí de vez em quando o Mass Effect. Deixa eu parar aqui na frente e já descansar. Descansar. Vamos descansando. Pra seguir viagem. Vamos simbora. Tiro o freio de mão. Meu GPS. Agora vai. Bom, galera, então, deixa eu dar uma interrompida nos anúncios. Vou ver aqui se dá pra entrar. Belezinha. A previsão é que a gente chegue às 4h15 da manhã, faltando 365 quilômetros. Neste momento... Quase, hein? Então seriam 5 horas, né? Então 4h15. Vamo tirar esse tempo na estrada. E vamo simbora. Voltando a falar dos canais dos meus parceiros aqui, o Snake Beaten tem a série de jogos aterrorizantes. Tem a série Snake Beaten Joga, que ele tá jogando agora The Darkness. Esqueci o restinho do nome. E ele tem também a série de jogos bizarros. Traz joguinhos aí que são bem... Meio escrotos, meio simples demais pra ser jogo. Mas são jogos divertidos, eu acho que vale a pena você conferir lá. Trazendo jogos aí que não são tão aclamados, né? Pelo público. Enquanto eu vou meter no 110 por hora aqui. E aí eu lembro pra você de conferir também o canal The Games Empire World. Que traz aí alguns jogos no PS3. Ele tem The Last of Us. God of War. Tem feito aí a série com esses jogos. E também algumas ceninhas picantes, né? Sex scenes. Algumas ceninhas picantes aí que rolam no videogame aí que a gente sabe que tem, né? Vamo seguir viagens. Uau, já meteu 140, cara. Que maravilha, amigos. Que maravilha. Vixi. 150, mano. Boa, velho. Eu tô carregado mesmo. Jesus. Jesus. Ah, não, não, não. Beleza. Sai da frente. Aí, Luiz. Pira nessa. Pira nessa, Luiz. Luiz que gosta quando eu faço isso. Nossa senhora, hein, irmão. Carregando combustível, hein, velho. A culpa não é minha, não, velho. Se os caras respeitassem a lei mais do que eu, não precisava fazer isso, né? Se der essa passagem pra quem tá mais rápido, mas não tem problema. Vambora. 130. Rapaz, isso vai passar rapidinho, cara. Isso, segue reto, não me deixa, não me faz entrar em lugar nenhum, não. Aí, já. De 4 e 15 já tiramos meia hora. E contando? Vamos, ah, vou ter que entrar na direita ali na frente. Que bosta. Vamos simbora. Tchá, tchá, tchá. Vai, vai, vai. Aqui, às direita. Devagar e sempre. Não, 90 por hora, vai. Caramba. A gente tá pegando, hein. Galera, o pessoal tem, de vez em quando, pergunta aí, quantos FPS tá rodando o jogo e tal. Aqui, ó. Neste momento, pela... Pelo... Como chama mesmo? Pelo contador de FPS da própria Steam, tá em 60, 62, 58, tá aí na média dos 60 mesmo. Mas lembrando que aí tá no Ultra do Euro Truck, mas o Euro Truck é um jogo um pouco mais simples, né? Não tem tanta coisa aparecendo de repente pra baixar FPS. Então, vou tentar lembrar de verificar na hora que estiver gravando os outros também, pra ir falando, pra matar a curiosidade do pessoal. E a configuração do meu PC, que não é um PC tão pala, mas eu diria que é um PC intermediário aí, ele tá na descrição do vídeo aí. Quem quiser acompanhar, tem também as unboxings das peças que eu fiz, então, quem quiser acompanhar aí, tá tranquilo. Ó, então vamos lá, já, 3 e 18, já tiramos uma hora, do jeito que tá aqui, vamos ver se tira mais, né? 111 por hora, 112, subindo, Polarfish, tanque cheio, cara descansado, pernilongo incomodando aqui de novo, só para variar. Um calor de matar, deve estar uns 33 graus agora e a 1 hora da manhã. Meu Deus, é, tá amassando, né, bicho? Então vamos seguindo viagem aqui. Faltando neste momento 235 km pra chegar até... Só que eu não vou apertar agora, porque tem umas curvas aqui, que pode ser que eu me ferre. Não, não, Sedex, não, Sedex. Não faz isso comigo, irmão. Deixa eu manter a aceleração aqui, porque ele sobe dos 90 depois. Vai, vai. Olha isso, velho, até os boot tá rápido, cara. Isso, olha lá, faz igual o amiguinho lá da frente. Vai, perdi o empalo. Vamos embora. Beleza, baixou pra 3 e 5, já perdemos 1 hora e 10, né, já ganhamos no caso, deu 1 hora e 10 de estrada. Opa, radar. Radar de 80. De 70 agora, por causa de obras. De 50 agora, meu Deus. Que mundo nós vivemos. Tem radar da bosta do inimigo não, velho. Se tinha... Já era. Vai, Fê, se alerta, se alerta, se alerta. Tchá, farolzão na cara dos outros aí. E vamos entrar no acesso ali na frente. Tá aqui, reto aqui, né? Tem. Então vamos embora. Ai, ai, ai. Bom, galera, se não me engano, depois dessa aqui, dessa cidade que eu vou, ficaram faltando apenas 4, eu acho. 4 cidades da DLC Going East, pra que eu tenha conhecido todas elas, né? Então, tá rapidinho aí, né? Vou tentar voltar pro normal, né? Se aparecer alguma viagem aí, isso vai fazer com que a viagem seja bem longa. Mas vamos ficando aí, de boas. Tranquilamente. E seguindo o nosso boom aqui, pelas estradas da Europa. E lembrando de deixar um abraço para o pessoal dos grupos, né? O pessoal vai chamar de comunidade aí, o pessoal mais antigo, igual eu. Dos grupos lá no Facebook, do Eurotruck Brasil, do Eurotruck Simulator Brasil, e do Eurotruck Simulator Portugal. Queria deixar aquele abraço pessoal que me recebeu bem aí, liberando espaço pra divulgação. Opa, tem aqui pra esquerda, né? Liberando aquele espaço pra divulgação aí. E também, vindo prestigiar, né? No canal, os jogos que tem, os vídeos que tem. Valeu demais, pessoal aí. E... Muitíssimo obrigado pelo espaço. E, por vir acompanhar o canal, obrigado pela audiência tão qualificada. Nossa, velho, eu vou ter que virar antes desse carro aqui, porque pela... Ah, velho. Olha aqui, cara, eu tô mais rápido que ele, vou ter que ir pra direita. Ah, velho, os bootzinhos também, eles podiam ser um pouco mais espertos do carro. Bom, estamos passando, desde o momento, por Varsóvia. É interessante que eu não tinha passado por Varsóvia ainda, eu acho. Não, acho que era Krakow, né? Não sei, não sei. Vamos ver, né? Eu acho que não, porque... Não era o jeito que eu queria descobrir Varsóvia. Não, não, passei sim, tá amarelinha ali, ó, tá? A outra rua. Estamos metendo o pé aqui na cidade, 90 por hora, com 12 toneladas nas costas. É, não, já conheci aqui, já. Opa, ó o sinal fechado aí, velho. Abre sinalzinho. Abre sinalzinho. Ai, ai. Ó, abriu. Então, lembrando mais uma vez pra vocês, estamos levando combustível, 12 toneladas, até Bielstock, na Polônia mesmo, né? Se não me engano, vamos chegar... Vamos ganhar 18.590 euros. E... Deixa eu encostar aqui. Temos que chegar entre 3 e 45 e 10 da madruga, boladona, desta sexta-feira, que passamos meia-noite e 28 neste momento do jogo, tá, galera? Então, a gente vai chegar às 3 e 5, tiramos aquela mesma... Isso, que bondade. Tiramos aquela mesma 1 hora e 10 minutos. Vamos tentar tirar mais aí, porque passamos pela cidade, tirou um pouco do tempo, né? Mas vamos embora. Vamos embora a 2 horas e... 160 quilômetros, desculpa, pra acabar agora, 2 horas e 35 minutos do jogo. Estamos correndo aqui pra vocês. O negócio aqui é o desafio à velocidade. Afinal de contas, se você tem o motor Mercedes na mão, você tem que fazer igual o Rambo. A gente tem que correr pra caralho e ultrapassar. Afinal de contas, é só um videogame, né? Não tem que ir. 100 leros, leros, 100 leros, 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 leros. Opa! Passamos os 90, hein? Opa, que isso, velho? Que brilho! Eu falo, é muito forte, cara, dá até dó. Pira, pira, pira. Isso aí, velho. 106 por hora, 107 subindo. Vamos. Ó, já foi pra 12, 55 da manhã. Pra tirar mais, hein? Só o bichão acelerar aí e bora. Tem muita estrada bem retinha aqui, ó. Vai ser de boa pra chegar lá. Eu creio que sim. Parece que sim. Deixa eu passar a turma aqui, nessa ponte. 125. Vambora, mano. Eu quero 150 de novo. Bom, uma hora e meia já de tempo tirado ali. Opa. Pulsou a cabeça, quase que bateu. Nossa, velho. Esbarrou no camelo. No buzão ali. No buzãozinho. Aff, velho. Faz isso comigo, não. Amém. Vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso aí. Acendeu o farol. O que aqui tá precisando? Estradinha bem escura. Bialstock. Segura. Vamos embora. 105. Meta os guia. Ó, já 12h24, hein. Uma hora e 50 minutos. Vou passar esse da BCP aqui também. Nossa, velho. Isso também não tá passando. Olha. Deu tempo. E Alistock. Segue reto. Aqui deu umas curvinhas mais fechadas, ó. Controlando. Carro pra 80. Isso. Agora faltando apenas 55 quilômetros. Retão pra chegar até lá. Vamos ver se vai despejar potência no motor Mercedes. Deixa eu voltar pra minha faixa aqui. 96. Vamos embora. Já tirou duas horas. Pera lá. Duas horas da previsão inicial. Vou chegar antes. Vou chegar antes do permitido lá, né, cara. Era 3h40 da manhã, bicho. Será que eles vão me receber, cara? Vamos ver. Faltando apenas 40 minutos. Meu Deus, velho. Foi rápido demais, cara. Que maravilha, velho. Que maravilha. Pô, os caras vão dormir aqui mesmo? Não relento aqui? Nem um postinho, não é? Olha, bicho. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Paz, hein? Dá uma vacilada aí pra você ver se você joga por terra tudo que tu fez até agora. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, não, 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 não. Passa, carrinho. Passa, carrinho. O que é que é isso, bicho? Não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém. Uma curvinha para as esquerdas. Construção, construção, obras, obras. Vamos, 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 vamos. Chegamos. Opa. Chegando. Cacete. Desanimei, brochei agora com essa multa. Bialistock. Chegamos, hein, Bialistock. Chegamos quase duas horas antes do marcado para a entrega. Vamos ver se vocês vão receber, né? Olha, malandrão. Que lindo, mano. Esse New Actions é bonito demais, velho. Pelo amor de Deus, hein. Vamos ver, né? Depois eu vou dar uma personalizada ali. Vamos embora. Se não vai abrir. Pode entrar aí que eu ia te cá, irmão. Dá para ir nós dois aqui, ó. Vamos descobrir alguma coisa aqui. O que será? Agência de recrutamento. Área Stark. Bom, galera, pode ser que ganhemos muita experiência para Surradé. Pode ser que subamos. Nossa, hein, português maravilhoso. Pode ser que subamos de level. Vamos entrar aqui para as esquerdas. E levar a carga até o final. Ó. Está aqui já. Esse aqui eu não conheço, não. Vou te falar a verdade. Tem umas carguinhas aqui esperando o pessoal para trabalhar. Nelas. Deixa eu voltar ali. Vamos fazer mais bonitinho, né? Será que nós estamos com o tempo mesmo, né? Não era para eu ter chegado aqui. Vamos. Com mais velocidade aqui, a gente vai controlando. Não, filho. Olha o GTA da vida, cara. Lembra do GTA 2? Até o 2, né? Olha isso, galera. Que profissa, hein? Não contavam com... Não contavam com... Opa, foi demais, foi demais. Segura, 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 segura. Não contavam com minha Artusia. Calma. Ai, 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 ai. Ai, 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 papito. Está aí. Vamos ver, atenção. Subimos ao level 16 e vamos aproveitar que esse vídeo foi curtinho para Ilar. Ilar, né? Ilar. Deixa eu só cortar aqui para acabar essa musiquinha. 18 mil euros na conta, 841 experiências, tá? Então, vamos ganhar aqui mais algum local. Vamos meter a carga frágil aqui para ganhar mais dinheirinho, né? Apliquei aqui, beleza. Bom, galera, só para avaliar, eu acabei fazendo merda, né? Vim para Dortmund sem precisar, porque eu precisaria, eu tenho que ter 180 mil para ampliar a minha garagem. Então, a compra do caminhão vai ficar para depois. Mas, já vamos mudar a pintura aqui, né? Porque chegamos no level 16. Vamos ali mudar a pintura deste caminhão, que será a nossa pintura padrão. Vamos ver se a gente coloca alguma coisa a mais, né? Para ser interessante aqui. Para se colocar no caminhãozinho no Mercedes New Actros. Então, neste momento, eu voltei para Dortmund através de uma viagem rápida. E através da minha burrice. E... Vamos esperar, né? Então, além disso, vou ter que juntar muito mais grana para poder comprar outro caminhão. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, galera. Eu vou ficar jogando aí, ganhando... Deixa eu pegar aqui. Vou fazer algumas viagens mais longas para ganhar muito dinheiro. E... Vou dar um bocadinho aqui para reparar. Vamos fazer viagens mais longas para ganhar dinheiro. E com isso, nós vamos... É... Eu vou ganhar o dinheiro para tentar cortar essa parte, né? Para que vocês me vejam já bem mais evoluído. Mas sempre que tiver cidade nova, eu vou... Eu vou fazer o vídeo, tá? Então, vamos tentar fazer desse jeito. Voltei aí, galera. E, finalmente, depois de muito fazer mistura aí... Vou usar essa aqui. Eu achei que ficou bacana. Não sei se vocês vão gostar ou não. Ficou um pouco chamativo azul e amarelo. Mas... O azul e o amarelo são as cores do canal, né? Tudo bem que o amarelo é um pouco mais escuro. Mas não achei que fosse ficar tão bom. Se bem que aqui está legal, hein? Meu, foda isso, cara. Toda vez que você mexe, você vai acabar mudando a cor. Essa aqui está boa, né? Acho que assim ficou legal. Isso, que vai ficar um pouco mais um amarelo mais sério, né? Porque aqui ainda não são as cores do canal, né? Aquele... O... A logo que você vai ver aqui embaixo. Olha aí! Está vendo? O Mzinho. Com azul e amarelo. Então, a cor padrão vai ser essa. Conhece meio que... Como é que chama isso? Flan. Chamas! Eu pensei em inglês, gente. Como diria? Como diria aquela mulher escrota lá? Mas tudo bem. Então está aqui, galera. A pintura é essa. Deixa eu confirmar um pedido. Agora, estamos aí para isso. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. E é isso, galera. Está aí o caminhão modificado. Vamos seguir aí viagens. Como eu disse, vou tentar fazer algumas maiores, sem filmar, sem fazer a gravação. Para poder ganhar mais dinheiro. E aí a gente vai vendo mais para frente, depois dessas mudanças. Você está até com um clipezinho garantido. E bom, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like, seu joinha aí. Deixa o comentário aí, critica a cor. Ficou meio... Meio demais, né? Meio cheguei. Mas é isso aí, galera. O caminhão está aí. Nossa marca estampada será a marca dos caminhões. Sem neuras, sem preocupações. Então, além de curtir, você compartilha aí para divulgar o canal. Muitíssimo obrigado por isso. E você que está apenas vendo a gameplay, se inscreve no canal. Para ficar notificado das publicações dos games, dos vídeos de Euro Truck Simulator. E também dos outros vídeos, já que tem H1Z1, tem Ark, Elder Scrolls Online, The Witcher. Vários outros jogos que vão aparecendo aí. Beleza, galera? Bom, então é isso. Aquele abraço. E... Valeu! República Tcheca. Ai, meu Deus. Outra passagem em local proibido. 113 por hora. Hora. Essa bolinha bateu aqui agora.